Por exemplo, quem toma muita cerveja no final de semana, fica estufadão, passa mal, faz um cocô diferente segunda, terça-feira, mas depois na quarta-feira melhora. Qual a informação que acabamos de ter? Bom, cerveja é uma grande quantidade de glúten. Com certeza essa pessoa tem uma sensibilidade grande ao glúten. Então ele tá toda hora inflamando esse intestino. Olá, estamos de volta aqui nos estúdios da Alfa FM, recebendo o doutor Baracate, esse grande médico que tá à frente do Instituto Baracate Medicina Integrativa. Há mais de três décadas atuam em prol da medicina centrada na promoção da saúde. Se você ainda não conferiu o nosso primeiro bate-papo, depois procura, que tá muito bacana. O doutor esclareceu várias dúvidas pra gente, desmistificou a questão do jejum. Quando a pessoa pensa em saúde, ela pensa no pleno funcionamento dos órgãos, cabeça boa, se sentindo bem, com disposição. E muito tem se falado do intestino funcionando bem, intestino como segundo cérebro. De repente a pessoa nem sabe o que é isso. Eu escuto muito isso, da importância do eixo intestino-cérebro. Explica pra gente, por favor, o que isso significa? Eu queria reforçar o que você colocou. As pessoas dão valor pra sua aparência dental, pra sua aparência física muscular, pro funcionamento cardíaco muscular, pra sua atividade neural, concentração. Mas se acomodam com o intestino que vacua uma vez por semana, duas vezes por semana, cheio de gases, estufado. Ou vai ao banheiro quatro vezes por dia e se sente feliz, porque diferente daquele que não evacua na semana, você vai orgulhosamente quatro vezes por dia ao banheiro. Eu preciso dizer que tem algo de errado com um dos seus órgãos mais importantes do organismo, que é o intestino. Afinal de contas, a nossa porta de entrada com tudo que é de toxicidade ambiental é a boca. E as pessoas não entendem. Se você se comunica com o mundo, dentro do seu organismo, é bom você passar alguma coisa na sua pele, inalar algo, respirar algo, alguma coisa você passa no seu couro cabeludo, mas 98% de todo o contato com a toxicidade ambiental é através da sua boca e de suas escolhas. É você que escolhe respirar esse ar, é você que escolhe beber essa bebida e você que escolhe comer essa comida. E aí, então, tá todo mundo vivendo uma saúde intestinal de má qualidade, e como todo mundo tá igual, o que a gente ouve? É normal. Mas, doutor, não é normal ir no banheiro uma vez em semana? Porque uma coisa muito comum na sociedade é tentar transformar em normal aquilo que é ordinário e frequente, apesar de não ser bom. Não é normal todo mundo beber muito à noite, agora, depois da pandemia? É comum, tem sido frequente. Normal não é. Não é normal comer demais? Não, é frequente. Normal não é. Então, o intestino dessa maneira não é normal. O normal é um intestino saudável, que vacua todo dia ou a cada dois dias, sem estufamento, sem gases, sem alterações, sem refluxo, sem azia. Tem que avaliar toda a individualidade, mas as pessoas, especialmente as mulheres, entendem isso como normal, porque já tem o seu laxante, seu esqueminha, e vão tocando uma vida, acumulando alguns problemas, que vão desde saúde física até saúde mental, que é onde é o assunto que você tá querendo trazer, essa conexão intestino-cérebro. Mesmo porque é importante que entendam que nenhum órgão se comunica nada, nenhum órgão do seu organismo se comunica através de sinapses, que são conexões nervosas, com o cérebro mais do que o intestino. É o maior órgão em comunicação, contato contínuo com o cérebro. Ele possui mais neurônio do que toda a coluna dorsal. E produz 30 neurotransmissores que são usados basicamente pelo cérebro e receptores por todo o organismo, como serotonina. E quase todo o tecido imunológico, como eu disse, qual é a nossa porta de entrada com o ambiente externo? Não é a boca? Então é natural que o sistema imunológico esteja alojado onde? Permeando o intestino. E as pessoas estão tratando o intestino de forma leviana, né? Comendo o que quer, estufando, sem fazer conexões de tudo, que sente desconforto, como gás, alteração de evacuação. O mais importante ainda é que é comum a pessoa entender que existe uma alteração no estômago, nos gases, quando toma muita cerveja. Por exemplo, quem toma muita cerveja no final de semana fica estufadão, passa mal, faz o cocô diferente segunda, terça-feira, mas depois na quarta-feira melhora. Qual a informação que acabamos de ter? Bom, cerveja é uma grande quantidade de glúten. Com certeza essa pessoa tem uma sensibilidade grande ao glúten. Então ele está toda hora inflamando esse intestino. Doutor, só pegando o gancho aqui, não querendo interromper, mas já interrompendo. Então, só recapitulando. Não necessariamente uma pessoa que vá no banheiro todos os dias tem uma saúde intestinal ok. Então, já foi a primeira... Não, depende das características das fezes. Se ela for todo dia com fezes e salsichas, e sem alterações gastrointestinais, aparentemente está tudo bem. Certo. E só pegando mais um gancho que o doutor estava falando, é o dos indícios que a pessoa precisa se autoanalisar, ver os indícios que demonstram que a pessoa tem uma saúde intestinal comprometida. Então, seria um desconforto? É, os sinais gastrointestinais são refluxo, azia, desconforto, gases, estufamento, ficar empanzinado, pesado logo após comer, evacuação sem padrão de fezes, fezes pastosas, fezes líquidas, depois fezes duras. Ou não evacuar, ou várias vezes ao dia. De alguma maneira, se você demora a evacuar poucas vezes na semana, você está liberando toxinas dentro do seu organismo. E se você evacua várias vezes ao dia, possivelmente não está absorvendo nutrientes. Agora, o ponto importante é que muitas vezes, adaptados aos desconfortos gastrointestinais, as pessoas não se atentam a alterações fora do trato intestinal que estão ligadas a alimentos que não fazem bem. Como, por exemplo, urticária, dermatitis, manchas na pele. E a rinite. Rinite, sinusite, dor articular, enxaqueca, dor de cabeça. Então, você tem rinite crônica, sinusite crônica, manchas na pele que você não entende o que é, coceira, dor de cabeça, mas também tem gás, intestino, tudo alterado. Eu preciso lhe dizer que, muito possivelmente, tudo isso está associado. E a hora que você descobrir aquilo, aquele alimento que está lhe causando desconforto no intestino, e removê-lo da sua dieta, sua sinusite, vai completamente ser eliminada. A sinusite está muito associada ao consumo de leite. Então, os mais comuns causadores de desconforto no intestino hoje, é o glúten e o leite. E não é demonização ao alimento. Basicamente, é porque o glúten, a proteína do glúten, é uma molécula muito grande. E a proteína do leite, que chama caseína, também é uma molécula muito grande. Não são naturais ao intestino humano. A passagem pelo intestino vai gerar níveis de inflamação que são muito variados. Desde alergia severa, até níveis de sensibilidade, que cada um sabe reconhecer. Só que, diferente de alergia, não manifesta na hora. Não é algo que eu como e fico doente na hora. É a manifestação tardia. Você comeu ontem. Hoje você está bem, acorda. As mulheres, especialmente, reclamam que elas acordam, põem um modelito tão bonitas. De repente, à tarde, a barriga está desse tamanho, estufada. Então, é algo que foi comido ontem, que agora está em contato com o intestino. Máquina também, né? Reflete na pele também. E a pele, né? Tanto é que o melhor skin care começa por dentro. Enquanto você tem intestino ruim, você só vai deixar dinheiro e dinheiro e nunca vai ter uma pele adequada. Então, são todas essas conexões com a pele, porque a pele acaba sendo um outro órgão quando o intestino não está bom, para tentar fazer essa faxina do organismo. Aí manifesta acne, dermatitis, alergias e tantas outras reações. E a saúde mental, de que forma? A qualidade, a saúde do intestino impacta na saúde mental da pessoa, doutor? Basicamente, pela produção de neurotransmissores. Entenda que a serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. 90% de toda a serotonina cerebral é produzida no intestino. Então, as pessoas já estão tendo comprometimento da serotonina pelo estresse. Estresse crônico elevado, cortisol, adrenalina, por si só, já baixa a sua serotonina. Se encontrar nesse ambiente de estresse, um terreno biológico, ou seja, um indivíduo com o intestino inflamado, mais um fator para derrubar a produção de serotonina. O que está acontecendo com a sociedade? Está triste. Está com o mood baixo. Está mal. Está bad. Mas na hora que põe o açúcar, melhora. Na hora que come aquele lanche crocante, cheio de molho, queijo, sei lá o que ele gosta, melhora. Na hora que ele põe aquela bebida alcoólica, melhora. As pessoas estão encontrando conforto e recompensa nos açúcares, nos alimentos e no álcool. E isso tudo por conta de uma serotonina baixa. Essa serotonina baixa vai impactar numa melatonina baixa. Esse indivíduo vai dormir com má qualidade. E dormir acordando cansado, não reparado, restaurado, vai impactar na vigília, atenção, memória, concentração, comportamento. Então, o intestino está o tempo todo. Aliás, não tem um enfesado? Quem é que não fica enfesado se não evacua dois, três dias? Ah, aquele termo, é. Então, as conexões são muitas, inúmeras. E a maneira mais simples de tentar fazer essa atenção à saúde cerebral através do intestino é se atentando à qualidade da sua alimentação. E esse é um ponto que eu ia perguntar para o doutor Baracá. De que forma simples a pessoa consegue cuidar do intestino dela no dia a dia, com a alimentação? Teria alimentos que são essenciais para a saúde intestinal? Olha, o que é mais importante quando você está com o intestino que eu acabei de chamar de inflamado? Existem vários protocolos. A gente pode usar muita coisa interessante. Guaçatonga, espera santa, alcaçuz, aloe vera, babosa. Totalmente acessível, natural. Mas nada disso vai resolver enquanto você não reconhecer e identificar quem te inflama. E aceitar a renúncia. Buscar saúde intestinal através da alimentação não é encontrar um super alimento que ele vai curar e vai lhe permitir fazer tudo. É você ter a coragem de identificar, renunciar e abrir mão daquele pão, daquela cerveja, daquele leite, daquele iogurte. Seja lá o que for que ele faz mal, porque isso é individual. E por isso que o mais importante é ter um desafio. Se a pessoa acessar lá o meu blog, tem um desafio que se chama Desafio 30 Dias do Outro Baracate. É uma proposta. Você não está feliz? Está olhando para o espelho? Não está feliz com o teu corpo, com a tua imagem, com a sua saúde geral? Provavelmente você tem feito escolhas erradas, escolhas ruins. Então, te promova um desafio. Remova, corre lá. Se chama Desafio 30 Dias do Outro Baracate. Tira toda a farinha da sua vida por 30 dias. Tudo que é farinha. Pão, farinha e bebida, cerveja em especial. Só tira todo o açúcar por um período e tira todo o leite derivado por um período. Só 30 dias. E depois de 30 dias, avalia o que aconteceu na sua vida. Porque essa é a melhor maneira. Aí a pessoa, possivelmente, vai perceber mudanças. Sinite, sinusite, coceira, pele, clara, energia, disposição. Um montão de coisa. É capaz que, apesar de toda essa melhora, depois de 30 dias, você ainda fique desconfiado. Então, te convoca a voltar a colocar o seu leite naquela semana. Toma um copão de leite. Avalia como o seu corpo vai reagir. Já depois de 30 dias, se faxina. Depois, na outra semana, vai lá e come a tua pizza. Ou uma cerveja. Experimente. E aí, então, na reintrodução, você vai ter uma avaliação do quanto realmente aquele alimento impacta, como saúde ou não. E aí está na hora de ter maturidade para saber procurar substituições e tudo. Agora, procurar promover saúde do intestino quando você não tem mais nada ali inflamando, além das dicas que eu dei, é procurar alimentos fermentados. Kombucha, kefir, chucrutes, tofu. São alimentos que vão nutrir as bactérias do seu intestino. E para aqueles que usaram muito antibiótico, procurem ajuda para fazer algum tipo de reposição com lactobacillus, chamados probióticos, para reflorestar, para reorganizar a sua flora intestinal para que você tenha a saúde plena intestinal. E muita gente acaba buscando por conta própria o uso de probióticos, né? E às vezes usa de uma forma equivocada que pode até prejudicar mais ainda. Colocar o probiótico. Vou fazer uma metáfora do rural, né? Não serve colocar semente boa em terra suja. Então, você está lá com o seu terreno inflamado, gás estufado, comendo aquele alimento que você não abre mão e não quer nem saber. Agora vai colocar um probiótico achando que vai te ajudar? Pode até piorar muito, né? Então, isso tudo, como eu disse, só vem depois que você já identificou e deu uma limpada e um descanso para o seu intestino. Aí sim, vale a pena nutri-lo com tudo aquilo para melhorá-lo. Certo. Então, está aí também mais uma comprovação também da importância de buscar um profissional capacitado, porque de repente a pessoa está meio perdida, né? Mas ela sabe que ela pode começar pela alimentação, pelo estilo de vida. Eu posso dar uma dica para você. Se a pessoa está perdida, sabe? Vai lá naquele outro vídeo do jejum e pega a dica. Jejua. Quando não sabe o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada. Pula a refeição. Dá um descanso para o seu intestino. O organismo é inteligente. Ele tem capacidade de auto-regeneração. É só você parar de inflamá-lo. Doutor, mais uma vez, quero te agradecer pela presença aqui. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigada por tirar aí um tempinho da sua agenda corrida. E para todo mundo também que está acompanhando, convido você, se você ainda não assistiu ao outro vídeo, conferir e compartilhar com quem você conhece, amigos, família. Eu sei que pode ajudar a agregar na vida de muita gente. Grande beijo para você. Um abraço, doutor. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Alfa. Valeu. Um abraço a todos.